Olá, amigos! Bem-vindo a mais um vídeo no canal, tá? Como está escrito no título do vídeo aí, as minhas referências sobre os artistas que eu me inspirei para quando comecei a tatuar e as músicas que eu ouvia há 30 anos atrás, que me influenciaram em quem eu sou hoje. Eu escolhi ser tatuador porque as bandas que eu ouvia, eu me inspirava nos vocalistas, gostava muito das tatuagens e foi despertando meu interesse por cada tatuagem e também por entender mais sobre a arte. Então, quando eu fui estudar, fazer a faculdade de educação artística, foi para melhorar o que eu já sabia um pouquinho, mas eu queria ser mais profissional, para me ajudar na minha profissão que eu tinha escolhido. E as bandas que eu ouvia lá atrás me ajudaram e me influenciaram muito. Por quê? Porque em 91, como eu andava de skate e tinha amigos mais velhos, né? E a gente já ouvia música. Então, naquela época tinha o Bleach do Nirvana, estava acabando de lançar o Nevermind de 91. O Blood or Sex Mad do Red Hot Chili Peppers também é de 91, tá? O Sepultura War Eyes é de 91. O Pantera tinha o Cowboys From Hell, que é de 90, tá? O Metallica estava lançando o Black Album, né? Que é o de 91 também. E o El Seven, que a gente ouvia um disco delas de 90, né? El Seven é essa banda formada por mulheres que está tocando aqui, ó. Eles tocaram lá no estúdio, antes de estrear o filme, para os atores do filme mesmo, né? Da Capitã Marvel. Então, é esse show que está rolando aqui atrás, tá? Acho que ele foi dia 4 de março, parece, de 2019. Se vocês procurarem ainda para vocês acharem, vocês vão saber mais ou menos o tipo de música que eu ouvi há 30 anos atrás. Tá bom? Aí, por que que influenciaram, né? Eu ter escolhido, ter estudado artes e escolheu e influenciou eu começar a fazer tatuagem? Porque a banda Pantera, né? Que tem um vocalista chamado Phil Anselmo. Ele tinha umas tatuagens e... É até uma tatuagem do antebraço, né? Vou até deixar ele aqui se tatuando com esse tatuador, né? Que é o Paul Butch, né? Ele é o tatuador aí dos... Do metal, né? Desse gênero de música mais pesado. Ele é o tatuador principal, né? Praticamente com ele, você não agindo um horário para marcar, para fazer tatuagem, né? Você dá o seu nome lá na lista, né? E quando ele tem um tempo de tanto cliente que ele atende, ele te liga e fala para você ir lá. Então, em 91, o Red Hot Chili Pepper já tinha acho que uns três álbuns, mais ou menos, né? E quando eles lançaram esse Blood Sugar Sex Magic, em 91, então fez bastante sucesso. Aí começou a rolar clipe na MTV. Aí foi aí que a gente começou a ver as tatuagens do Anthony, né? Que são meio que... Lembra um pouco das tatuagens dos índios americanos, né? Parece uns totem, né? Eu vou deixar algumas imagens aqui para você ter noção. Então, aí comecei o meu interesse pelas tatuagens. O Sepultura também é a mesma coisa. O Max Cavaleira, que era o vocalista, ele também se tatuava com o Paul Butch, tá? Então eu vou deixar algumas imagens aí. Então, um dos principais que eu me inspirei foi o Paul Butch, né? Eu vou deixar algumas imagens. Que tatuou o Phil Anselmo do Pantera, que eu fui num show deles em 95, um poucos anos depois, tá? Ó, eu fui no show do Pantera, tá? Foi no dia 24... No dia 25 de abril de 1995, tá? E lá no show eu peguei a palheta do baixista, tá vendo? Eu peguei a palheta do baixista, tá? Tá aqui autografado o Rex aqui atrás, tá? E em 93 eu fui ver o Red Hot Chili Peppers aqui em São Paulo. E o Alice in Chains também, tá? Esse ingresso aqui tá dentro, ele tá colado dentro do outro. Por quê? Porque ele se desmanchou com o tempo e no dia lá tava muito calor, os bombeiros molharam a galera lá. Mas dá pra ver aqui o nome das bandas que se apresentaram, tá? E esse de fora é do Hollywood Rock de 94, onde foi a apresentação do Sepultura, que deu todo aquele bafafá lá, porque no final do show ele apresentou o filho dele pra galera que tava lá no show. E ele pegou uma bandeira, né, do Brasil, e era bem grande, ele meio que deu uma pisada nela pra poder esticar e tinha o S de Sepultura. E, portanto, que ele... tentaram até prender ele, porque ele alterou as bandeiras, a bandeira nacional aí, né, do Brasil. Então, teve essa coisa lá e eu estava lá, tá? Então, aqui, o show, eu fui em 93 ver o Red Hot e o Alice in Chains. Tocou o Nirvana e o L7 também em 93, só que o show foi no sábado, eu fui na sexta. Meu amigo foi no sábado. Em 95, o Pantera também veio em São Paulo, que eu fui lá e peguei esse aqui. E em 93, no Parque Antártica, eu vi o Metallica também em 93 no Parque Antártica, tá? Então, por causa dessas bandas que esses caras não tinham tatuagens, eu fui me inspirar e fui procurar quem eram esses caras. Na época, não tinha internet assim como é hoje, tá? Era muito, muito limitada. Tinha um... Tinha um website aqui no... Website não, né? Tinha uma internet aqui em São Paulo, chamava Mandic, né? Pra quem é mais antigo aí vai lembrar, né? Então, o Windows mesmo é de 93, 95 pra frente, que ele se tornou bem popular e mais fácil pra se navegar. Então, aí eu tenho o Paul Butch, tá? Vou deixar as imagens aqui. O Bob T. Hell também, que fazia realismo. Vou deixar as imagens deles aqui pra vocês saberem quem que é. E dos brasileiros aqui, os nacionais, como que a gente viu o trabalho deles? Através de revista. Então, esses trabalhos dos gringos, a gente via algumas tatuagens nas revistas de rock. E os nacionais eram nas revistas de tatuagem aqui, né? Portanto, que é o Mordente, né? Que é aqui de Santos, né? Eu sempre achei legal esse trabalho dele. Ele é puxado pro realismo. O Cigano também, tá? O Cigano também é realismo. E os trabalhos orientais, né? O Roryoshi 3, que é lá do Japão, que ele tatuava a Mafia Kusa. Hoje, eu não sei como que ele trabalha. Ele já deve ter 70 e poucos anos hoje. O Júnior também, aqui de São Paulo também. Tatua super bem, né? Oriental. E o Ivan Sazi. Esses três foram da parte dos trabalhos orientais, né? O Ivan Sazi, o Júnior e o Roryoshi, japonês, né? Esses aí, a gente... Tanto o Ivan Sazi como o Júnior, a gente acompanhava pelas convenções que eu ia aqui em São Paulo. Então, eu via eles trabalhando. Eu comecei a tatuar profissionalmente em 2001. Mas eu tenho meu material de tatuagem desde 99, tá? Mas profissionalmente mesmo, cobrar, agendar, foi a partir de 2001. Então, esses foram os tatuadores nacionais e os internacionais eu via através de revista, né? Que é o Bob T. Hell e o Paul Booth, tá? Aí, o que que acontece? Quando eu queria você tatuar, era difícil você ter imagens. Você precisava comprar ou ir na galeria do rock, nos estúdios de tatuagem que eram poucos, né? Tinha o Polaco, né? Tinha o Ledes, né? Que era lá pro lado do Ibirapuera. Então, assim, era um... Era meio que limitado às lojas. Tinha o Scorpius do Carlinhos, que é na estação, acho que Saúde. Eu não me recordo muito bem agora. Então, eram poucos lugares que vendia material. Então, você tinha que comprar a postila deles, né? Ou trazer alguma revista de fora, né? Geralmente, tinha revista importada que tinha bastante desenho. Quando eu comecei a tatuar, os desenhos eram assim, ó. Ó, era muito tribal, tá vendo? Era bem simples, ó. Trabalhos mais avançados assim, como eu tava falando que eles realizavam de 90 pra cá, era super interessante, mas naquela época eram desenhos básicos assim, tá vendo? Era mais tribalzinho, né? Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, solzinho pra galera que curtiu o litoral, tá vendo? Um solzinho, coisa simples, ó. Eram trabalhos bem simples no início. E... Ó, já tinha as maori, tá vendo? Ó, então, esses trabalhos no início, eles eram bem simples, ó. Os tribal, né? Ó. Aqui é a flor de bornel, a rosa de bornel, tá vendo? Ó. Aqui tem uma época que a galera tatuava no ombro. Então, no início era bem trabalho simples. E eu, no meu estilo, eu gosto de fazer os tradicionais, que são desenhos chapados, né? Tipo aquela dos marinheiros, que eu já fiz um vídeo aqui mostrando as antigas, né? Que é a da old school. Esse é o meu estilo, né? Eu faço todos, né? Só não trabalho muito com realismo. Mas... A minha área mesmo, que eu gosto de fazer, é o old school, né? Que é as mais antigas. E os trabalhos orientais, né? Que é baseado nos trabalhos do Roryoshi. Tá vendo? Aqui, ó. Essas apostilas aqui, a gente tinha que comprar nos estúdios grandes, tá vendo? A gente comprava, eles tiravam os xerxes. Depois você ia buscar, ó. Tá vendo? São, ó. Pilhas e pilhas. Hoje não. Hoje a galera tira a referência da internet, amplia, coloca ela no braço e já era. Neguinho nem se preocupa em arrumar o... Se tá torto, não tá o desenho. Se você chegar no estúdio e escolher o desenho lá, dedo, pela internet, ele só vai tirar o machérico, fazer o decalque e jogar em você. Uma coisa que eu sempre fui contra. Eu, quando trabalhava em loja, eu tinha que trabalhar nesse sistema. O cliente chegava pra tatuar, a gente mostrava, ele escolhia, a gente já tirava o decalque e tinta na pele. Hoje não, eu prefiro trabalhar assim, eu prefiro trabalhar com o tempo. Eu prefiro pegar o desenho, colocar no esquadro, na simetria, sabe? Arrumar todos os ângulos, sabe? Mesmo que eu pegue uma referência que está torta, eu sempre vou arrumar, eu sempre arrumo, tá? Acho que já vem dessa parte de ser professor. Então, eu sempre gostei das coisas alinhadas, sempre gostei das coisas simétricas, então eu prefiro trabalhar com o tempo, tá? Então, os trabalhos orientais, você vê que eles são mais simples, né? Samurai, né? Uma carpa, um dragão. E as apostilas eram assim, tá vendo? Então, eu tenho bastante coisa. Hoje eu estou no apartamento, mas lá na casa da minha mãe eu ainda devo ter uma faixa de umas 400 a 600 revistas de tatuagem. E eu mantenho elas de pé, né? Eu guardo elas de pé. Por quê? Quando você guarda uma revista ou um livro deitado, a tendência é que a umidade é ele colar uma página na outra. Então, as minhas revistas, elas ficam todas de pé, tá? E eu tenho muitas, porque naquela época quando eu comecei lá em 2001 profissionalmente, eu precisava das referências. Então, as referências pra mim eram só nas revistas. Não tinha, né? A gente não tinha muito acesso à internet, né? E depois sim, ficou mais fácil, né? 2003, 2004, aí era fácil. Você escolhia a referência lá e tirava a xereta e pronto. Ó, continuando na parte oriental, ó. Tá vendo? Eu tenho muito trabalho, ó. Eu tenho bastante apostila ainda, tá vendo? Então, eu tinha mencionado aí que eu ia, né? Falar das minhas referências. Então, foi por isso, tá? Então, coisas de 30 anos atrás me influenciaram porque os caras eram tatuados. E eu fui saber quem que tatuava eles. Me interessei pela arte. Fui fazer, fui estudar educação artística por isso, pra melhorar, tá? Então, eu comecei a tatuar em 2001 profissionalmente. Essas foram as minhas referências. As músicas que eu ouço até hoje, tá? Me levaram aonde eu cheguei. A opinião que eu tenho sobre alguns assuntos foi devido às músicas que eu ouço, tá? Eu ouço todo tipo de música, mas eu sempre gostei de rock. Sempre. Nem toda oportunidade eu tenho pra ficar ouvindo, né? Porque quando você tem família, você não vai colocar um rock and roll quando a família tá reunida, né? Ou você tá com a sua esposa num domingo descansando, você não vai ouvir um rock, né? Ela gosta de outro tipo de música. Então, eu gosto mais de ouvir quando eu vou tatuar. Eu gosto de colocar no fone de ouvido, né? Eu nem gosto de ouvir alto pra não atrapalhar o cliente, porque eu não sei que tipo de música o cliente gosta. Eu coloco no fone de ouvido pra me concentrar. Então, eu gosto de ouvir música pesada pra tatuar. E pra pintar ou desenhar, eu prefiro música clássica. Que não tenha refrão. Por quê? Porque não faz meus pensamentos ir longe. Eu fico concentrado no que eu tô fazendo. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, né? Eu vou deixar as imagens aí pra vocês verem, né? Durante tudo que eu falei, eu vou ilustrar colocando todos eles, tá? Então, esse que tá passando aqui é o Seven. Que eu ouvi há 30 anos atrás. Pra vocês verem, ela fez parte aí da Capitã Marvel. Um dia que estreou... Alguns anos antes de estrear o filme mundialmente aí, elas fizeram um show. Um pequeno showzinho pros atores lá. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. E eu espero vocês até o próximo, tá? Como eu tinha prometido, eu queria comentar como que eu entrei na tatuagem. Foi assim, tá bom? E as minhas músicas e as referências que me influenciaram no meu comportamento até hoje. Esse canal chama Arce e Comportamento porque eu ainda não falei muito de comportamento. Os vídeos ainda estão em desenhos e músicas. Mas eu vou falar sobre comportamento, tá? Que uma boa parte das bandas que a gente ouvia em 90 e 2000, a maioria se mataram, né? Se suicidaram. Então, o meu canal é sobre comportamento por isso, né? O comportamento humano, né? Tem muita coisa que a gente não entende ainda. E eu quero levar o conhecimento e o bem-estar a todos. Então, o que eu puder estar aqui pra poder prestar um serviço, né? Ajudar as pessoas que querem realmente aprender, né? Porque técnica tem na internet a hora que você quiser. Você vai digitar lá, vai ter milhões de canais de desenho, milhões de canais de tatuagem. Mas aqui, no meu, eu falo de uma maneira diferente. Eu não tô aqui pra vender curso. Eu não tô aqui pra instruir ou fazer vocês acreditarem no que eu acredito. Eu estou aqui pelo menos pra levar entretenimento, conhecimento e sabedoria. Espero que o quanto você fica aqui no vídeo, você curta, tá? E possa levar o conhecimento pra outras pessoas, de coisas que você não sabe. Eu vou fazer outros vídeos aí com relação à tatuagem. E eu vou começar a mostrar o material. Vou começar a ensinar pra quem tem vontade de aprender. Ou pra quem quer aprender a tatuar e não sabe como começar. Eu vou começar a mostrar aí depois, tá ligado? Desde o início, todas as técnicas básicas também. Que envolvem o desenho, né? Então, a tatuagem, o fundamental da tatuagem é o desenho. Tá bom? Então, obrigado pela companhia até agora. Até o próximo vídeo.